Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da RUMO SA, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela TRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 11,1% de R$ 9.841.000 para R$ 10.937.000, um ganho de R$ 1.096.000. Os custos subiram 2,1% de R$ 6.695.000 para R$ 6.838.000, um aumento de R$ 143.283. Com isso, o lucro bruto subiu 30,3% de R$ 3.146.000 para R$ 4.099.000, um crescimento de R$ 952.923. As despesas vendas gerais administrativas subiram 20,3% de R$ 499.193 para R$ 600.630, um aumento de R$ 101.436. Outras despesas ou receitas operacionais aqui, R$ 2.022, um saldo positivo de R$ 348.543.000 para despesas aqui, de R$ 100.780.000, variação de R$ 449.323.000 e equivalência patrimonial, um ganho de R$ 36.138.000, de R$ 40.462.000 para R$ 76.600, variação de 89,3%. Com isso, fechou aqui, lucro operacional 14,4% maior de R$ 3.036.000 para R$ 3.474.000, um ganho de R$ 438.301. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras subiram 9,7% de R$ 2.329.000 para R$ 2.555.000, um aumento de R$ 226.347.000. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 30%, passou de R$ 707.137.000 para R$ 919.091, um ganho de R$ 211.954. Adicionando aqui, imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 514.000 para R$ 721.916.203, um ganho de 40,4% ou R$ 207.895 a mais. Atribuído aos sócios de R$ 514.940 para R$ 719.665, um ganho de 39,8% ou R$ 204.725. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 22,25, com base na cotação R$ 22,76, um ganho de R$ 0,51 ou 2,3% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 19,04, com base na cotação R$ 22,76, um ganho de R$ 3,72 ou 19,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 17,66, fecharam o ano valendo R$ 22,95, um ganho de R$ 5,29 ou 30% a mais. Então, elas acumulam alta de 19,5% de um ano para cá, ok? Vamos ver aqui, a receita subiu 11,1%, o resultado bruto, o lucro bruto subiu 30,3%, lucro operacional subiu 14,4%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 30%, e o lucro do período cresceu 40,4%, atribuído aos sócios 39,8%. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,39, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 22,76, pele está bem elevado aqui, 58,66%. Atualmente, na minha opinião, pele interessante estaria abaixo de 10, ok? Um pele muito elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR 3,86, eu também acho um PSR muito elevado aqui, acima de 2, eu acho um PSR aí ok, elevado, mas ainda ok, acima de 3, eu acho bem elevado o PSR aqui. PVP 2,69, também acho aí um PVP acima de 2, um pouquinho elevado, hein? Estamos pagando R$ 22,76 por uma ação que vale R$ 8,45, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 169% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, eu acho que está um pouquinho baixo aqui, hein? Acima de 15% estaria mais interessante, aqui está em 4,6%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 15,936 para R$ 15,671, uma redução de R$ 265,374. Capital social realizado permanece o mesmo, o número de ações não teve alteração, 3T23 para o 4T23. Valor de mercado R$ 42,216 mil, com dividendos de 0,3% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 594,302. A alavancagem aqui, dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 74,9%, aí um pouquinho elevada, né? Vamos ver o gráfico lá no comecinho, 2023, aqui ó, dia 2 de janeiro R$ 17,66. 2023 foi um ano bom para as ações, né? Subiram aqui, ó, lá para os R$ 24,00, superando os R$ 24,00. E de certa forma aí, conseguiram se manter, né? Por um bom tempo nessa faixa de preço aí, entre altos e baixos, porém aí, as máximas dos R$ 24,00 e aqui de R$ 22,00 para R$ 24,00, né? Então está um tempo aqui já presa nessa faixa de preço aí, né? Dos R$ 22,00 para os R$ 24,00, às vezes toca aqui os R$ 21,00 também, porém não está evoluindo bastante, né? Observando aqui mais além, ó, antes da pandemia, lá nos R$ 17,00. E aqui 2020, conseguiu aqui também chegar nos R$ 24,00, R$ 25,00 aí, basicamente, onde está quase tocando ali os R$ 25,00. E aqui as mínimas, vamos ver aqui, ó, estava tocando aqui os R$ 14,00 em 2022, até que cresceu bastante, né? 2023 foi um ano bom aí, de certa forma, para as ações. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Então, do 4T22 para um T23, a receita subiu 7,4% de R$ 2,219,000 para R$ 2,383,000. E o lucro caiu 69,5% de R$ 240,946 para R$ 73,393, margem de 10,9 para 3,1%. Aqui para o 2T23, a receita subiu 15,9% para R$ 2,763,000 e o lucro subiu 127,9% para R$ 167,284,00. Aqui para o 3T23, a receita subiu 14,9% para R$ 3,175,000 e o lucro subiu 187% para R$ 480,678,00. Margem boa, 15,1%, porém, aqui no 4T23, a receita caiu 17,6% para R$ 2,615,000 e teve um prejuízo aqui de R$ 1,689,00. Vamos ver alguns detalhes aqui, por que que isso aconteceu. Vamos lá. Aqui no 4T23, receita R$ 2,615,000, custos aqui aumentaram em relação a 3T23, menos R$ 1,805,000, com queda de receita aí, que não é muito bom, né? Então, fechou com o resultado bruto de R$ 809,727,00. As despesas vendas gerais administrativas aumentaram em relação a 3T23, e aqui tivemos redução outras despesas ou receitas operacionais, e equivalência patrimonial, um ganho de R$ 20,728,00, um pouco menor do que 3T23, então fechou com um resultado operacional bem menor aqui, em R$ 634,242,00. Com o resultado financeiro líquido aqui negativo, menos R$ 594,302,00, fechou aqui resultado antes dos tributos sobre o lucro de R$ 39,939,00, e adicionando imposto de renda à contribuição social, fechou com um lucro de R$ 1,054,00 e atribuído aos sócios, menos R$ 1,689,00, ok? Então, estamos com o prejuízo aí explicado, né? Olhe aqui na receita também, independente do prejuízo, sempre olhe na receita. Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 12,5% de 5.146.000 para 5.790.000, e o lucro passou de 240.677 para 478.988. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de 5.170.000 para 5.790.000, e o lucro de 547.670 para 478.988. Margem aqui 10,6, 4,7, até que foi bom aqui o 2S 2023 em relação aqui ao semestre anterior. Vamos ver aqui então os anos 2021 e 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 32,3% de 7.439.000 para 9.841.000, e o lucro subiu de 150.538.000 para 514.940.000, muito bom aí. E aqui já observamos progresso também, 2022 para 2023. Números bons aí, apesar do trimestre aqui, 3T23 para o 4T23, não ter sido muito bom, né? Porém, observação aí. Mas em geral aí, os números foram bons aqui, né? Observando 2022 para 2023, também sempre observando aí o crescimento do valor das ações, né? 19,5% aí nos últimos 12 meses, e os números já observados aqui. E o PL, nunca tirar o olho do PL, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.